Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Divulga pagamentos a 11 milhões fora o CAD único. É, a Caixa Econômica está pagando aí fora do Cadastro Único, mais 11 milhões, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até agora, 4,9 milhões de trabalhadores já foram beneficiados com o CAD único. Agora a Caixa vai disponibilizar mais 11 milhões fora o Cadastro Único, tá ok? Nesta quarta-feira, dia 15, a Caixa divulgou aí que as chefes de família, as mães, mulheres, chefes de famílias, teriam direito ao auxílio emergencial, né? E aquelas pessoas que não estão no Cadastro Único, que preencheram aí então a autodeclaração na internet oferecida pela Caixa Econômica e as pessoas então vão ser analisadas para poder receber então no caso o auxílio emergencial que totaliza aí hoje 11 milhões que a Caixa vai disponibilizar. Ainda acredita que entre hoje e amanhã consiga então receber esse auxílio. Veja o pequeno trecho que a Caixa Econômica passou. Segundo o balanço da Caixa Econômica, foram finalizados 36 milhões de cadastros até o meio-dia desta quarta-feira. Os dados estão sendo repassados em lotes. A data prévia está responsável pelo cruzamento das informações e atestar quem tem direito de receber o benefício. Nesta semana, a Caixa Econômica começou a abrir a conta digital em nome de trabalhadores que não têm conta em banco a fim de efetuar o crédito. De acordo com o cronograma já divulgado, o pagamento começou nesta terça-feira conforme o mês de nascimento. Na quinta-feira, que é hoje, o auxílio será pago a 2,282 milhões de trabalhadores nascidos em maio, junho e julho e agosto e na sexta-feira serão a vez nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando 1.948 milhão de informais. Portanto, comece então a rodar agora as pessoas que têm o direito, que fizeram o autodeclaração no caso, que não tinham cadastro no Cade Único e chegou a sua vez. Vamos observar e vamos acompanhar se essas pessoas, as mães, chefes de famílias e os autônomas não cadastrados ao Cade Único venham a conseguir, no caso, receber os auxílios para ajudar também a sair do sufoco, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma